E aí pai, tá cuidando o ninho? Tá tudo certo por aqui? Não. Desde jovens, crianças como eu, pais, famílias, vários grupos que estão tentando sobreviver em meio a esta grande selva. Ó, vamos correr aqui, porque eu tenho que comer e tomar água logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô aqui na manhã, ó, tem uns aqui tomando banho. Opa, escutei alguma coisa aqui pro lado. Tem um ali subindo a pedra. Mas tá tranquilo. Pelo menos esse lugar aqui parece ser o santuário dos Austro-Raptors. Tem dois aqui juntinho, provavelmente tá meio frio. Eles tão na água ainda, né? Então eles tão meio que, sei lá. Acho que um tá dando banho no outro, na verdade. O que é isso? Que deselegante. Vamos pra cá agora, dar uma andadinha. Opa, que susto, véi. Sério. Deixa eu voltar aqui pro meu pai. Bora lá. Eu tenho que comer no ninho? Já tô com muita fome, minha barriga já tá roncando. Deixa eu voltar aqui. Opa. Tem um ninho aqui. Tem outro ninho aqui. Tem outro ninho aqui. Ih, rapá. Me perdi. Cadê o meu? Acho que o meu tá pra cá. Deixa eu ver onde é que tá. Ih, rapaz. Não sei. Tá no meio desses outros ninhos aqui. Eu acho que eu vou roubar comida. Pera aí, vamos lá. Vou roubar comida aqui, ó. Opa. Ô, com licença, com licença. Aqui, ó. Vamos roubar. Não, aqui tem gente. Eu tenho que achar um ninho meio vazio. Deixa eu ver. Pra cá não tem nada. Rapaz, já tô cansado. Tá, vai ter que ser aquele ninho ali mesmo. Vou chegar sorrateiro aqui na manha. Vamos lá, na manhãzinha. Ó, nem me viu. Tá de costa, ó. Tá de costa. Peguei a comida. Valeu, falou. Ladrão. Ladrãozinho. Ladrão. Roubei a comida já aqui. Tranquilo. Agora eu não sei qual é o meu ninho, então eu vou chegar perto de um aqui. Ficar do lado descansando. E aí, tranquilo? Como é que tá? E aí? Ladrão. Eita, nossa. Chegou um diabo. Eita, correndo atrás, ó. Olha lá ele, ó. Nossa família, será que vai querer pegar? Não parece ser um diabo adulto. Parece ser um diabo meio jovem. Eu ainda não posso ir, infelizmente, porque, né? Eu sou pequenininho. Olha lá, ó. Tá atrás dele ainda. Mordeu. Ih, rapaz, mordeu. Diablo tá brabo. Tá sinistro o menino. Tá indo, ó. Tá indo a cavalaria agora. Não, voltou. Não vai mais. Belê, né? O diabo tá louca. Subindo uma pedra até. Tá lá, ó. Vai querer peitar. Eita, com ameaça. Se eu tivesse grande, eu ia lá ajudar. Mas como eu sou pequenininho, só podemos ficar por aqui mesmo. Ó. Sério. Eu não sabia que tinha tanto, mas tanto Austro Raptor. Sério. Tem três aqui. Tem mais três pra cá. Tem um ali no meio do mato. Tem outro escudando o ninho. Tem mais um ali, ó. Tem outros três lá tentando pegar o Diablo. Eita. Nossa, tem pelo menos uns 15 aqui. Muita gente. Muito dinossauro. Muito dinossauro. Muito Raptor. Aqui, ó. Não estão correndo nada. Os caras estão a meia hora tomando água aqui, ó. Ó. Tá indo lá ajudar, eu acho. Ou não. Não. Deixar o Diablo lá em cima, na pedra. Deixa eu ver como é que eu tô aqui, ó. Ó. Falta bastante ainda pra crescer. Mas temos tempo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vamos se coçando ali. Ó lá, ó. Eles estão em volta ainda do Diablo. Não vamos deixar ele em passe. Vamos voltar pro ninho. E aí, brother. Beleza? Eita, bati cabeça... Eita, bati cabeça na árvore. Eita! A árvore tentando me devorar aqui. Vamos voltar pro ninho correndo. Aqui é o local mais seguro. Ih, eu acho que eu achei o meu ninho. Eita. Será que é esse? Eu não lembro de ter outros ninhos em volta do meu ninho. Mas pode ser que colocaram agora. Enfim. Vou ficar aqui. Ó, estão ameaçando o Diablo lá. Não sei se vamos pegar ele. Vem aqui. Tá começando de baixo. Caracador. Ih, rapaz. Tá um alvoroço aqui. O geral começou a gritar do nada. Pulando na água. Todo mundo se reuniu aqui no meio. Não todo mundo, né? Mas um grande número de Australopters. Alguns disseram que tinham escutado o Uta Raptor. Não escutei nada, mas vai saber, né? Vai saber. Por enquanto é tranquilo. Aquele Diablo Ceratops foi embora. Então... Não tem mais nada para a gente caçar aqui. Pode ser que algum Ava Ceratops ou Psittaco apareça. Deite e pegue. Eu fiquei preocupado mesmo com esse Uta que eles falaram, mas... Foi só alguns que escutaram? Não sei, né? Mas vamos ficar atento. Ó, estão virando para alguma coisa lá, ó. O que será que é? Enfim. Eu ainda estou aqui com 0,35 de 55, então vai demorar um pouquinho mais para crescer. Mas estamos bem, galera. Estamos bem. Olha lá, a galera está correndo, ó. E, rapá. Eu acho que só estão se divertindo mesmo. Brincando um pouquinho aqui na sociedade dos Australopters. Bem louco. Olha ali o drill. Tem um drill na água ali, ó. Olha ali o drill na água. Vamos pegar ele. Ameaça, ameaça. Vamos pegar esse drill. Aí, ó. Finalmente alguma coisa para a gente caçar. Ó, estou mordendo ele ali. Ih, rapaz, ele vai fugir. Ameaça. Não deixa o menino escapar. Não deixa o menino escapar. Vamos por aqui, ó. Tentar encurralar ele. Ué, ele voltou? Ah, não. Ele está aqui, ó. Ah, já era, amigão. Já era. Toma, mordi. Aí, dei uma mordida nele. Ah, estou cansado. Não dá para correr atrás. Pegaram? Eu vi um sanguinho ali. Será que conseguiram? Vamos utilizar aqui o meu nariz, o meu faro. Olha só. As pegadas dizem que ele foi por aqui. Ué, cadê ele? Calma, vamos na mãe. Ele estava sangrando. Eu acho que conseguiram pegar. Ó, está por aqui, ó. Ele está indo reto. Estamos seguindo. Devagar, se vai ao lor. A gente está tipo o Nemesis. Sabe que o Nemesis não corre. Ele só anda. A gente está tipo isso. Mas pelo menos conseguimos dar uma mordida. Já está valendo. Caçar esse trio, ele vai ver. Deixa eu utilizar o meu nariz novamente. Ó, ele correu para cá. Beleza. Ele não deve ter ido muito longe. Por quê? Por que ele não deve ter ido muito longe? Porque ele está sangrando. Ó, as pegadas dizem que ele foi reto. O problema mesmo é se ele fazer um ninho. Aí sim. Por que é que é um problema? Porque aí a gente não vai conseguir pegar ele. Ele vai estar dando um ninho. Vai ter como pegar o menino. Ali, ó. Achei! Aqui! Aqui! Aqui, ó. O drill! Ele não conseguiu fugir. Aqui, ó. Podem vir. Eu vou gritar para alertar os outros. Aqui, ó. Ó, estou ameaçando. Acho que assim ele vai chamar mais atenção. Nossa, muito bom. Conseguimos pegar um drill aqui, ó. Já estava ficando com fome. Aê! Vou ficar do lado aqui agora. Recuperar um pouquinho. Foi uma bela caçada. A gente foi só andando. Conseguimos dar uma mordida, claro. E conseguimos pegar. Agora eu vou ficar do lado aqui de boa. Deixa eu só sair aqui, peraí. Aqui, ó. Bem do lado. Isso aí, drillzinho. Fica aí. Fica tranquilo. E aí, rapaz. Eu estou com muita sede agora. Minha garganta está seca. Vamos sair daqui. Vamos correr. Alguns dos nossos irmãos já vão vir aqui comer a carcaça do drill. Eu só vou ali tomar água e voltar. Porque eu estou precisando muito. Bora, 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 bora. Ele não correu tão longe. Na verdade, até que está perto do ninho. Eu achei que estava mais longe, mas... Até que não, galera. Está de boa. Nós já estamos aqui como um austro-raptor adulto. Muito bom. Conseguimos fazer uma caçada. Olha que legal. Uma hora depois... Estamos agora tranquilos. A nossa sociedade está prosperando. Está vindo aqui alguns austro-raptor se alimentar do nosso drill. Que a gente comeu. Que a gente já caçou. E beleza. Está mais para cima ali. Está aqui, meu brother. Pode vir. Aqui, ó. Siga-me. Está para cá, ó. Isso. Estou me seguindo. Eles não sabem meio onde ele está. Estou levando eles. Não tem problema. Está aqui para cima. Pelo menos eu acho que está para cima. Ou não. Ih. Ah, está ali, ó. Beleza. Aqui está o nosso drill ainda. Aê. Vamos comer. Aí está o nosso drill, amigão. Posso se alimentar. Vamos ficar aqui do lado. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, não se esqueça aí também de, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações. Nos próximos vídeos. Tá bom? Valeu a todos. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.